Não está passando. 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 Eu vou tirar ele de novo aqui Eu vou tirar a minha cabeça Ai me... Fim eu? Não era nada... Não era nada... Tchau Não é isso? Não é isso? Ah... Não é isso? óh so não é Indiana O capital Kale Rona o o shopping A gente vai lá, pra eu ver a lateral. A gente vai lá atrás. A gente vai lá atrás. A gente vai lá atrás. E eu não vou olhar lá atrás. Nice. Vai lá. O que é isso? Vamos jogar um clássico O que é isso? Hello? Hi Quem está a mãe? Quem está a mãe? A mãe A mãe A mãe Quem está a mãe? Isso é a mãe É uma mãe Agora vai sair A mãe A mãe Ela vai sair Sim Eu estou fazendo isso O que é isso? Eu acho que ele não conseguiu. Sim, ele não conseguiu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como você precisou fazer? Ok. 2, 2 ok se você quiser material você precisa de um vídeo ele é muito caro se eu abrir uma criatura então eu não vou ter material se você não conseguir se você conseguir se você conseguir e eu conseguir a UPS0 R$2,500 R$500 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 R$e E aí R$560 R$100 R$500 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 Eu quero saber o que você quer fazer, você quer fazer o cripto opening quando o Arneveer Singh veio. Sim, eu tenho muito material. Eu tenho 8 material, eu tenho 8 material. Eu não posso transferir material, né? Eu tenho a minha M24. Não. Eu tenho a minha M24. Eu tenho a minha M24. Eu tenho a minha M24. Eu tenho a minha PAN upgrade. Eu tenho a minha M24. Eu tenho 3 metros. Eu tenho 3 metros. Eu tenho a minha M24. Eu não sei porque o que as feitas estão apanados. Eu tenho a minha EBA e tenho uma PAN. Eu tenho em DBS. Eu tenho a minha M24. Eu tenho a M24. E eu tenho 2 minis. Eu estou indo e aí. Agora eu estou aqui. Olha, todos estão com você. Eu tenho aqui. Eu vou dar uma vez, eu vou dar uma vez Eu vou dar uma vez Ele morreu Ele está ficando ali, eu vou dar uma vez Uma vez que eu vou dar uma vez Uma vez que eu vou dar uma vez Ele não conseguiu dar uma vez Deixe o Dino Não, não, não Deixe o Dino Deixe o Dino No. 1 もう O que é isso? O que é isso? Dino Olha aí, minha parte Não, então meu filho Caraworth, cara Bura Arradotte Arradotte Arrecada O meu filho T97 Arrec Emo 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 Ele não tinha chance de ir lá Eu deixei meu kill Minus quanto? Minus 37 Minus 37 Minus 37 Então então, como você morreu? Estou bem bem Minus 37 Minus 37 Você pode ir no matter as mails 습니까? ." no esse daí Não vai. Vão morrer. Vamos jogar nenhum. Meu irmão, ele lhe deu a jogar. Eu o outro ele lhe deu a jogar. Eu lhe disse o Dynamo. Ele lhe deu a jogar. Ele lhe deu a jogar. O que é GamerHemo20? O que é isso? Você falou algo, Shubhan? Sim, eu quero dizer isso. Por isso, Senok. Ah, ok. Hemo, você conhece? Quando eu te convite, você vai voltar? Sim, sim. Eu sou o Gray Ninja, o que é? Então, nós vamos jogar para o Groom. Nós vamos jogar para o Groom. Nós vamos jogar para o Groom. Eu acho que ele está muito jogando. Sim, ele está jogando bem. Ele vai jogar para o Groom. Não, eu deixo que ele está jogando para o Groom. Eu já explico. Nós vamos jogando para o Groom. Eu quero jogar para o Groom. Eu quero jogar para o Groom. Nós vamos jogar para o Groom. O que é a Groom? O que é a Groom? Não foi o Groom, o Groom. Quando PUBG foi feita para nós, para nós. Onde tem apartamentos? Onde tem apartamentos? O que eu quero dizer? Tudo bem, está de dar uma coisa. Vamos ir para a escola, apartamentos. Apartamentos. Você pode colocar um slot, mas não pode colocar um slot. Um só tem uma recola. O que é que é que é um sistema de grande? Hum. Um só tem um trabalho. O que é? O que é que foi? O que foi? O que foi que estava? O que foi? Eu não sei se eu estou com uma missão de mim. Eu vou me perguntar. O que é? Tem dois aqui, dois aqui. Eu vou abrir. E o homem veio! O que acontece? Gente, gente. É assim que os meus amigos estão passando. Os meus amigos estão passando em main. Eu vou conseguir. O meu amigo está passando. tem umbrinho não tem nunca o récisto tem nunca o récisto o programa volta chega lá grata enfim ele está PAI esse disse para mim dar tudo o problema ele está é es o aqui isso não não para é nós estamos com um combate aqui eu vou derrubar eu vou durar é muito bom eu vou fazer isso agora vamos lá então vamos lá dentro de direto da inom a mania não, vamos lá não vamos lá vamos lá O que é isso? Eu vou dar a bot. O que? Pistols. Ele é um bot. Mas o fritinho. Friquil não é? Eu não tinha o que ele. Friquil não é? Friquil. O que é isso? Eu vou ver o nome do bot Depois de um vídeo, todos os botes, o nome do bot é o nome do RealClears Isso não acontece O que é isso? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. O que é isso? O que é isso? Sim, sim. Oh, eu estou me desculpando. Eu estou me desculpando. Que isso é isso? Não estou me desculpando. Olha o som. Eu estou me desculpando. É isso que você está me desculpando. Você está me desculpando? Não, não. Fique em frente. Os três. O que você quer ir embora? Sim 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 Você está vendo a minha mão? Não Não Mas eu posso dizer que eu não posso dizer Eu não posso dizer que eu não posso dizer Ele vai embora Ele vai embora Ele vai embora Ele vai embora Que é o pessoal Ok, eu não estou aqui Ex-Club Eu não estou aqui Eu não estou aqui Eu não estou aqui O pessoal Eu estou aqui Dexto, vamos lá Dexto, vamos lá Vamos ver depois Dexto, vamos lá Guys, vamos jogar em later a gente tem um vídeo de gostar eu quero jogar você? a gente vai jogar o cara a gente vai jogar a gente vai jogar o cara o cara o cara a gente vai jogar a gente vai poder jogar a man kalyan kaisé hou a hellô badia badia man aubadai guys stream like kardou a man aubadai Lala, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life Please play in moderation Take frequent breaks and play responsibly Hello, hello Hello, hello I'm going to drop I'm going to drop Let's go They're going to die They were coming in front of me Three or three Do you know? What do you want to play M4? I don't want to play M4 M4 will play M4 I don't want to play M4 We're playing M4 We're playing M4 I'm going to die M4 That's why I'm playing M4 What are we playing now? We're playing M4 Hello, hello Hello, hello Hello God Lucifer I've killed M4 This means my aim is ballistic Guys After getting too much damage I've dropped I've killed M4 M4 what about M4? What's going on? vamos fazer isso vamos fazer isso lucifer hello lucifer oh pessoal vamos jogar m4 eu estou jogando 4 horas eu vou jogar m4 eu também eu vou jogar m4 O que é isso? mano meu AR acabou de fazer um pouco décida de outra barra se diz que assim que isso meu irmão está contre! mas eu tenho apenas Skiral e um passo. Eles vão unlock, então que armas? Ou seja, qualquer coisa você quiser Se você quiser com AKM, você pode Se você quiser com Karel Você pode Não 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 não, cara Você vai matar longe Você vai matar longe Você vai matar Reload Reload Can we do 1v1 com Karel? Sim, eu posso fazer, mas eu vou matar Porque minha AR é uma vez Ela diz que ela Ela diz que ela Ela é ela Eu não tenho minhas controles Ok Eu não tenho minhas controles Oh, meu Deus Não tem minhas controles Eu não tenho minhas controles Eu não tenho minhas controles Ok, ok, ok O que é isso? Não! Vamos lá para nós. Vamos lá para nós. Vamos lá para nós. Vamos lá para nós. Ai! Ele é como ele colou e bata. Dino. Ai, eu não tenho a game. Quando você quer jogar contra mim, você vai ter que saber. Ai, eu não vou falar com você. Eu não vou falar com você. Eu vou falar com você. Eu vou falar com meus controles. Eu vou falar com a primeira vez. Você estava com a primeira vez. Você estava com o primeiro jogo? Qual a primeira vez? Você viu a sua sorte? Você não tinha cuidado com você? Não tinha cuidado com você. O que está acontecendo agora? Porque o meu controle não está conseguindo. Você não viu antes? Não, você está fazendo um jogo de joystick. Você está fazendo um jogo de joystick. Você está fazendo um jogo de joystick. Então, confirm se você vai jogar ou não. Agora, não há 1v1. Se você quiser jogar isso, você pode jogar. Você pode jogar isso. O que é isso? 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 É muito rápido. Agora você está comendo ele. O que é isso? O que é isso? Você vai jogar o jogo. Eles são jogados e atacados. Eles ficaram jogados. Eles estão jogando para jogar. O que é isso? O que é isso? É um dos atrás, eles estão ficando atrás. A gente está comendo atrás. a gente vai matar a gente vai matar a gente vai matar não nós também jogamos agora mas hoje não 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 vai A gente vai ter feito isso. Quem não veio? Gente, você está jogando. Guys, você está jogando. Você está jogando em uma vez. Não, não! Um time em um time, um time em que ele chegou. Não, não, não... Você é um time, um time em que ele. Eu sou? Você pode dar um pouco tempo? Não, não! O que é? O que é? Não sei se que esse time. No primeiro, como eu acho que o meu caso... Primeiro, minha fala é o primeiro eu como a Hemon ou a Dexter que eu entrei o M2 Board. N besonders, depois a gente com a equipe. Depois disso, eu pensei que ele entrei o M2 4. Eu também me deixei o M2 4. Quando eu entrei o M2 4, ele me deixei o M4. um e como está que está cese eu então primeiro decter himo e Então vamos lá, eu vou ver com o Shivan Tauvaypur. Ok? O Lucifer. Ok. E depois o Shivan Tauvaypur, vamos ver com o tchau. Meu ID é Toxic M, ok? Quem está no stream, então coloque ID e Password, ID é 5760487 Password é small q w E aí E aí E aí E aí E aí E aí 0485760 Números não é? 760 você tem que se inscrever FAST . . . . . . . . E aí E aí E aí E aí Dice, qual tempo vai? Lúcifer E aí 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 Are you joining the team or not? Oh, you are joining me. Bro, join me. How much time will you have to go? Bro, join me. I have to go a lot of time. Eu tenho tempo de jogar Eu tenho tempo de jogar Eu tenho tempo de jogar Eu tenho tempo Eu estou fazendo um bando Oh meu Deus Ele está indo para o que ele está Ele está indo para o que ele está indo Ele está caindo de um lado. Ele está caindo de um lado. Eu vou fazer a joinha. O que é que eu vou fazer? Meu aim está errado. Meu controle está errado. O que é 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 que é. É. Vamos lá. Ele vai para trás. Ele vai para trás. Ele vai estar lá. Cover me! Não é isso aí? I'm sorry Eu estou aqui, brother O que? O que é isso? o 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 Onde está ele? Onde está ele? Ele está em casa. Onde está ele? Ele está em casa. Por que eu vou dar? Ele está indo para cima. Ele não tem uma kit. Ele está em casa. Ele está em casa também. Ele está no lado. Então, ele está em casa. Falando sobre ele. Com licença. Ele está em casa. Ele não está em casa. Ele será dervido. Como vai ver com ele? Ele está em casa sem a kit. Hello! oh hello hello nisha ele chegou atrás aqui está na minha casa não é nada você está indo para o pão você está indo para o meu gol o que vai acontecer é melhor? o que vai acontecer? vamos lá para o lado vamos ver algo vamos ver aqui aqui vamos ver vamos ver vamos ver aqui vamos ver aqui é um e-cam Vamos ver, alguém quer que seja Oh, velho Ele vai indo para ele? Talvez não há ninguém Mas dois... Você sabe algo? Qual é a pessoa, você sabe? É a smoke, é a smoke? Não. Não, não há smoke. Onde tem que fazer a smoke? I'm going to leave a smoke. I'm going to loot ele. Você me vê o que? I'm going to move a view. Hey, esse animal vai embora. Eles devem ser atrás. Aqui não é. Agora eu vou voar. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que por aqui é? O que a Rengiel? O que ele deu a kill com o Luz? O que ele deu a golpear? O que ele deu a bomba, ele deu a bomba O que ele deu a ter hacker? O que ele deu a kill? Ele deu a kill before, agora ele deu a kill Para ver aqui Não, mano, cara O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Tome mais tempo. Ele vai ter mais tempo. Ele vai ter mais tempo. Eu tenho mais supplies. Não, 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 não. Tem dois nomes de dois nomes. Ah, o mesmo nome, dois nomes. Ah 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 a bot a bot o um Deixe os botes antes de que eles te atingirem Eles estão indo atrás dos botes Sério, uma arma está atingindo Aqui é um booster A galeria Ele está atingindo, ele está atingindo Zona Nós não temos a health Se você não tem que matar alguém, você não tem que matar alguém. Vamos lá. Vá, vá, vá. Você não tem que matar alguém, eu não tenho que matar. Agora não temos a heal. E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o que há de ver Quando você conhece Uma pessoa em CD Então, por que não conhece A gente vai lá E aí Quem não sabe 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 O que acontece? Eu nunca me engano com bandages Eu nunca me engano com a muscula Eu tinha que ter um muscula com a muscula Ele terminou da zona O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou encontrar! Eu vou encontrar o mesmo que eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. se você quiser se você quiser se você quiser vamos ver não vamos a jogar não vamos a jogar vamos fazer uma coisa vamos fazer uma coisa quando vamos fazer Então, vamos lá. Eu posso ir também Eu posso ir também Eu posso ir também Eu posso ir aqui para uma casa Você tem 4 casas Eu não tenho que ir em meu quadro Não tem que ir em minha quadro Não tem que ir Não tem que ir Tem que ir em um quadro Não tem que ir Vamos ir para a main building Eu não tenho que ir para ele Eu não tenho que ir para ela Eu não tenho que ir em você Eu só a gente encontrar onde eu estou Eu vou ir para ele Eu estou indo para ele Eu vou ir para ele Eu não tenho que ir em qualquer lugar Eu não tenho que ir em qualquer lugar Ele tem alguém que ir para ela Ela me mande para ela Ele está aqui Vou sair e eu vou sair É muito bom Eu posso dizer para a gente Como ela está Nós não estamos jogando para eles Nós não temos que jogar Nós não temos que jogar Aqui está no lugar Eu tenho um novo bloco. Eu tenho um bloco em blue. Ele tem um bloco para mim. Eu tenho um bloco para mim. Ele está aqui. Ele está indo para cima Ele está indo para cima Ele está indo para cima Estou indo para cima Fica tranquilo Que lugar para atrás? um ok 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 um 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 o cara eu estou morto eu estou morto não tem que matar ele ele vai para trás ele vai para trás ele vai dar uma coisa não tem que ir não tem que ir não tem que ir não tem que ir é um é um ele estava preso o cara o cara o cara é um ele estava aqui está aqui o cara está aqui Aqui Ele tem um filho ok ele é pro ele não vai ter que ir para ele ele não vai ter que ir para ele ok, ele já está, ele já está ele já está ele já está, ele já está ele já está, mano Quando vai chegar a event? Vai chegar a 3x Não vai chegar a 1x Pais Pais O que é isso? Heió Dece ele dinner Você não conseguiu меня para você Não conseguiu Thenu meu filho Se uniu Se uniu por que você quer ir? por que você tiver? pera... pera... pera! onde está eles? dois... dois... três... Ah Adi, Adi Deu meu kill me deu Eu sei que Eu sei que Eu sei que minha kill Eu sei que eu sei eu estava com ele eu tenho alfabetos vamos 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 tirar o ángulo? Vamos tirar o ángulo grife. Vamos tirar o ángulo. O que é? O que é? O que é TPP? O que é minha? O que é que é? Vamos lá para o lado. Vamos lá para o lado. Vamos lá para o lado. A gente não vai dar a base de cerca de 30 minutos. A gente não vai dar uma esposa. Eu disse que era um homem. Ah, homem. Como um homem? Eu tinha que ver isto. Eu tinha que ver a imagem que era 1932 1932. O que é isso? Este é um jogo de simulação em um mundo virtual, e não representa a vida real. Por favor, joga em moderação, faça frequência, e joga responsável. Os homens são pro, o que vai falar com os homens? Eles vão estar lá também. O que é que é que é que é? O que é isso que eu estou indo? Lower ela! oi e eu posso assistir a tppm oi Agora, vai fazer o que? Amo, quem está tirando? Não, não. Amo, amo, amo. Não, não. Amo, não. Não, não. Não, não. Opa Opa Um 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 Hum Um 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 Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Não me engano, não me engano Vai, 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 rápido Ele vai, ele vai O que ele tem que matar? Ele tem que matar ele E o que eles são outro? Eles estão lendo Eles estão lendo Já o~~ Eles vêm lá E aí, cara, eu acabei de ir embora Ai, cara, cara Vai, cara Vai, cara Agora eu vou entrar aqui, cara Eu vou entrar aqui, cara Que o BGI está fazendo! Vamos pegar uma vez para eles. Esse é um jogo de simulado em uma virtual e não representa a vida real. Por favor, joga em moderado, toma um deslizamento e joga responsivamente. a gente está indo para o lado e a gente está chegando e já está chegando se derrindo a gente pode ir, não comece eu vou ver agora vamos pular estão indo o 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 Ah, olha aí, eu estou falando aqui e aí, eu vou deixar um pouco de novo, Se inscreva no canal. e aí o eu uso o ?」 Dus me pode ir O O Vou pegar um banco Eu vou pegar um banco 2 escondas God building God building Agora vamos fazer o nosso God Vamos 1 as uma escola 1Sped Eu vou aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá por que vai ter estado focado? é o que é? Sim. Ih, um ter um com a arma, está na frente. Ah, o que foi? Já se viu aqui, cai um pouco. Ah, agora você está. Ah, está na frente. Temos um pouco. Então, por que você precisa mostrar a mão de mim? Ou o que está lá? Não, não. Pegá-se. Segura-se. onde você vai? onde você vai? o que você está fazendo? ai 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 Eu fiquei certo Você me tornou Isso eu estou ainda Eu estou a pegar é um vídeo que chegar no não todos derramados eu tenho um vídeo que é pra chegar ele fica em esquerda tuve tudo até aqui tuve tudo o que vai ficar com a gente não é eu vou me matar eu vou me matar eu vou me matar eu vou me matar eu vou sair In moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. 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 É sério mesmo. É sério mesmo. Então, vamos lá. Não, não, não. Eu vou lutar, mas eu vou lutar. Então, eu vou lutar. Se você ver alguém ali, você vai lutar. Ok, eu vou lutar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Eles? Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu fui um EMP. Eu vou lutar. Eu vou lutar ou eu vou lutar. Você vai me ajudar a lutar. Certo, eu vou lutar. Ok, ok ok. O que é isso? tem alguma coisa? O que é que é que é isso? O que é que é que é, você tem que ter uma alma Ele está sendo colocado o que está acontecendo? vamos lá vamos lá Coins? Rapaz assim... Oh, esses dois aqui são dois, cinco isleitos... Vamos, vamos... Drô, vamos, vamos... Não, vamos... O que vai vir? É somente aqui, o que é? O que é que é? Eu quero drops... Choice de coins... Tem alguém que quiser? Tem alguém para? Alguma... Eu tenho essas informações... Quero ver, olha... Oh, ah, porra! Quanto era de coins? O que é isso? Eu deixei um e-m drop aqui Deixa eu pegar é eu thinking né isso a who entrou vai cegantio e é a itu ideia a a Eu acho que ele está indo para a minha casa Eu acho que ele está indo para a minha casa ... ... ... ... Vamos lá. Não está vendo. Meu carro está muito forte. Sai de noc. oi um 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 vai ver o que está fazendo um 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 ele está aparecendo Ele está aparecendo outro? ele deve ter um ataque para eles que ele deve ter um ataque que ele deve ter um ataque O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver aqui Eu tenho aqui Você está aqui? Sim, eu tenho aqui Onde está? Eu tenho aqui Eu tenho aqui O que é isso? 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 Vamos para ir para a cidade Para ir para a cidade O que é isso? Vamos para ir para a cidade Para ir para a cidade Vamos para a cidade Vamos para ir para a cidade Você tem uma cidade Você precisa de uma cidade Eu vou gastar Não, vou gastar Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Render, render, render Apartment hill Estou indo para a school Estou indo para a school Estou indo para a third parte Don't rush direct Estou indo para a school Estou indo para a school Estou indo para a school Estou indo para a second parte TBS O chiste o chiste radio Ras being dlach Is ele o chiste? No chiste O que é isso? A gente teve cavaleças Thiago, policialoque awakent Olha ai Walton Sai padrão Olha ai飄 priorities eu vou para cima de um segundo eu vou para cima de um segundo onde marca? Deixa eu ver Ele foi a fight Por favor, você vai fazer a 4x sim, eu vou fazer a 4x sim, eu vou fazer aqui eu vou fazer a praga, não estou fazendo a 4x por favor você não está fazendo a sport não estou fazendo a 4x eu vou fazer a 4x né de neve né de neve né de neve né de neve a man a man ele está indo para o main alguém está caindo do main não estou vendo E aí 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 Minha, não está vendo E aí 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 A E aí E aí E aí O que é isso? ae ae o o o que você está fazendo agora? não vou embora um já agora eu vou assistir o game o que não pode usar isso não faz o sfex não faz você mais vai muito mais não aqui no não 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 o meat vlvlvlvl got red1 o Ninja, Zona Onde está a carinha? É você onde está? Ninja, é uma carinha, né? É uma carinha Ok Vamos lá para você Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, o DBS matou. Oh, Dexter, opi. Nice. Thank you. ele deu um braço ele disse, ele não veio ela vinha também em um milha quem disse aqui O que é isso? O que é? Desculpa, não dá pra ver Ele não está Ele estava pronta Tem gente ali Tá vendo? Você dá pra ver onde está O que é isso? 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 Não tem que ir atrás. O que é isso? 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 O que é esse? O que é isso? Não, é isso? Drinking and drink Vamos lá! Esta é caixa aí! Vamos lá! Quem está no quadro? Quem está no seu lado? Onde está? Onde está? Onde está? ele não está vendo o quadro ele não está vendo o quadro ele vai em direção ele vai em direção ele está tudo bem ele está tudo bem um 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 Eu não sei agora Eu sei que todos estão no loot Você vai estar no loot O que é isso? Tem alguém que eu tinha? Onde está ele? Por que não há mais? vamos lá, o que aconteceu? ele foi lá ele foi lá ele foi lá aqui ele era lá ele foi lá ele foi lá aqui ele foi lá ele foi lá ele foi lá ele foi lá ele não fez isso Eu vou ver com ele Vamos lá, vamos lá Isso foi muito longe Eu estou fazendo a ass Ele está fazendo a campanha No... em casa? Ele vai matar a arma Ele vai matar a arma Ele vai matar a arma em câmera agora não é é eu 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 I am out of here. 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 Sorry sorry. In this area. I am out of here. I am out of here. What is there? I am out of here. Eu vou pegar aqui Vou pegar aqui Ele deu a primeira vez a ms, ele deve ter Ele deu a primeira vez Mano, o meu nome é seu dedo Como você fez seu dedo O que você fez? Não fez isso Nade fez isso Não fez isso onde estou? O que aconteceu? A gente. Não, isso. Não sei. A gente também fez uma obra. eu também fiz um minuto eu também fiz um minuto vamos 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 O que é? Ela está voando lá, foi o que ela está fazendo. É assim como um jogo para dar certo? O que é que vocês estão fazendo? Eu tenho me levado uma ameaça pra dar essa ameaça Eu trouxe uma coisa, só que eu estou fazendo água ele não é mau pra ele não é mau pra ele não é mau pra ele ah aqui está Vou voltar Ok Espere um segundo Pelo em um segundo Vai lá, vai lá, vai lá Vamos pegar um carro Viver lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Oh, meu nome é um pouco Oh, como é que a camber? mano, mano 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 não vai jogar demais mais velhas joguem não vai ficar watch out você está chegando você viu que tem o police? se você não comete, o meu filho é certo eu não falei, você viu Você não foi embora Ready, 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 guys E aí This is a simulation game set in a virtual world And does not represent I got the triple elimination medal Let's fight together Take frequent breaks And play responsibly 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 Who is this? Why do you call me? I don't know I don't know Why do you call me? I don't know Why do you call me? It's a fire Hello 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 E aí E aí E aí e aí é E aí o é E aí E aí é E aí E aí Tchau olha o que é isso? olha o que é isso? aqui está aqui aqui está aqui aqui está aqui um cara me derrubou a minha molly aqui um cara um cara O que é isso? o 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